O trabalho específico que eu fiz para Denver, ele também saiu de uma narrativa de quadrinhos, porque eu gosto muito de ver o local e fazer um trabalho específico para aquilo. E daí no museu tem essa parede inclinada, e eu fiquei imaginando que seria um ótimo lugar para criar algum tipo de escultura que escale. Então eu pensei nas aranhas e colocar como se cada braço tivesse sua própria narrativa. Então eu tirei o molde dessas mãos, que na verdade é a minha mão, que eu tirei esse molde. E daí cada mão ia estar fazendo uma coisa, uma coisa meio deutiva, uma pessoa muito atarefada, que sei lá, multitask, que vai fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então o fazer vai dando uma personalidade para a escultura e também o material, porque tem toda essa coisa de que, diferente dos quadrinhos, nos quadrinhos não existe gravidade. Se você quiser, por exemplo, fazer um super-herói voando ou uma bigorna flutuar, você consegue. E quando você vai fazer a tradução para a escultura, que é sobre lidar com a matéria, você tem que entrar em um acordo entre o que você pensou e o que o material quer fazer, que eu acho que é a coisa mais interessante. Então todas essas narrativas que acontecem lá, se o trabalho quer ficar de pé, se ele quer ficar pendurado, isso é tudo um acordo entre o que eu estou pensando, o que o material quer e ainda o que o público vai ver. O que o material quer e ainda o que o público vai ver.